e boa tarde pessoal a santa paz de deus aí para todos vamos continuar aqui nossa maratona de rosas né hoje é quinta onze onze e vamos lá com a ajuda do papai do céu deixa eu abrir aqui só vou compartilhar aqui para a gente já continuar essa belezura dessas duas rosas pessoal chegando aí deixa eu pegar aqui o link boa tarde gente tudo bem com vocês pessoal pode ir comentando tá bom que eu tô aqui de olho vendo todos os comentários se eu só compartilhar aqui só falta um grupo achei pronto boa tarde gente tudo bem vamos lá continuar gente hoje eu vou trazer uma rosa é uma cor que a gente pouco pouco pintou né a minha irmã pessoal chegando aí dona jaciane ó aqui o número tá para quem quiser é esse é de alagoas oito dois alagoas esse meia quatro é goiás a minha irmã obrigada estela estela assistiu a minha aula lá no youtube gente como eu disse ontem eu deixei olha lá eu deixei essa belezura lá no youtube pintando com alegria eu não falei ontem eu não falei ontem pra vocês então corre lá só digitar aí no youtube obrigado rosilene pintando com alegria tá o passo a passo dessa belezura tá bom não deixa de assistir oi irmã chama no zap irmã tá ó qualquer um desses dois aqui iria ter o prazer de falar assim gente rapidinho é que antes de falar eu vou deixar aqui um trecho de um salmo para vocês tá bom que é o salmo 34 versículo 7 tá ele serviu pra mim essa semana né que Deus me livrou do acidente e ele vai servir e ele possa ser que ele sirva toque no coração de alguém aí o anjo do senhor é guardião ele cerca e defende os que o temem não é verdade então Jesus ele não dorme como diz na blíbia ele nem tosqueneja né gente então ele nos protege 24 horas basta a gente crer e ser temente a ele não é verdade vamos lá vamos começar aqui deixa eu passar o pé aqui deixa eu voltar aqui ó gente essa rosa ela tá na apostila abc das rosas tá hoje já se irmã já se irá minha irmã e tá na apostila é na apostila de toalha de banho própria de rosas para toalha de banho tá bom estamos fazendo oi Tânia estamos fazendo aqui uma maratona né como vocês sabem eu sofri um acidente não tive graças a Deus não tive um arranhão mas acabei a frente do carro e o carro não tá no seguro então eu tô aqui fazendo exercendo o meu trabalho vendendo aqui minhas apostilas para arrecadar dinheiro e consertar a frente do carro com fé em Deus tá bom quem puder aí comprar uma apostila que Deus abençoe também quem não puder irei entender e hoje eu tô conversando muito gente e mesmo assim gente depois a gente vai ter bastante aula toda semana vai ter aula aqui tá bom toda semana vai ter aula gratuita aqui para vocês vamos lá primeira coisa você já sabe pituazinho dá uma leve esfumada nessas belezuras cadê o meu pano tá aqui sempre tem de ter um pano né água para limpar o pincel gente graças a Deus bastante pessoas tá comprando apostila tá bom já vendi creio que mais de 20 apostila né a minha meta é vender 100 ó vou pegar rosê eu acho linda essa cor gente depois eu vou botar uma rosa dessa cor ó o rosê você pode pegar papaya tá bom oi Ângela oi dona Jaciane ó circulando eu sempre venho circulando outra dica você pega do pé do desenho a minha irmã do pé do desenho e vem ó circulando próximo próxima semana gente se Deus permitir eu tiver bastante disposição que Deus vai me dar disposição eu vou fazer uma maratona aqui pra nós de de frutas tá bom o pessoal tá me pedindo muito frutas vou fazer uma maratona ó não eu não gosto dela reta Estela eu coloco dois vidros de tinta alto ali ó dois vidros desse ó tá eu coloco lá e coloco um apoio é tudo aqui ó deixa eu mostrar pra vocês é tudo caseiro tudo bem simples gente ó nada de demais ó tudo bagunçado com os meus gatos sobe aqui ó tá vendo é tudo simples aí eu coloco aqui um apoio Estela aqui embaixo e a tábua fica assim erguida tá bom viram aí como é tudo tudo na humildade né gente não é nada de estúdio de de não é tudo simples ó pego rosê eu não gosto de pintar com ela reta porque eu aprendi primeiro a pintar tela aí a tela a gente pinta ela em pé então por isso que a minha tábua é assim ó e eu venho esfumando por nada porque seca rápido tá Jaciane a senhora teve aqui também tá muito quente eu não iniciei a aula as quatro horas como prometido porque aqui tá muito quente então quando o tempo tá assim quente fica seca muito rápido a tinta então é bom que a senhora pinte uma por uma tá não pinte as duas de uma vez pessoal tá aqui o zap ó pra quem quiser me ajudar aí comprando uma apostila tá com fé em Deus vamos bater a meta assim porque Deus é bom oi Eliette Deus abençoe Eliette vamos fazer a folhinha folhinha bem simples ó verde pistache eu preencho eu preencho gente aqui tá muito quente e olha que aqui já tá quase noite ó só preencher com pistache não esqueçam de assistir a aula lá no canal gente pintando com alegria tá bom no YouTube digita lá no YouTube pintando com alegria tem aula nova lá oi Rai Gomes tudo bom filha Deus abençoe Cidinha Deus abençoe pelas estrelas obrigado Sueli Deus te abençoe filha olha lá ó preencho normal gente quando você tá preenchendo a dica que eu dou é essa é não se preocupa é com o acabamento porque aí você tá preenchendo né você não tá dando já o acabamento na sua folha então eu gosto eu gosto do frio irmã eu gosto gente de frio olha apesar que me dá muito sono eu já acordo tarde e com frio amém gente Deus abençoe sou de alagoas 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 tenho família em mato grosso mas sou aqui de alagoas do interior de alagoas cidadezinha bem pequenininha tem 5 mil habitantes ó e agora vamos pegar o oliva o verde oliva para dar um acabamento ó primeira coisa um pouquinho de branco no meio delas das folhinhas folhinhas bem simples coloca aqui um pouquinho coloca aqui um pouquinho pouquinho ó e eu volto esfumar para unir tá ó fazer a união branco ó esfumo fazendo essa união pronto e agora a gente vem com o verde oliva gente vocês acreditam que eu ainda não fui em São Paulo mas um dia Deus vai preparar para mim e congregar lá no Brás ó e eu venho agora tinta na ponta né ó tá na ponta eita não tá vendo aí né eu vou mostrar tinta na ponta mesmo ó toco com a ponta em pé ó deixa eu ver aqui isso também é importante ó toco em pé e eu venho gente ó fazendo os nuances os nuances são essas voltas e puxo para dentro toquei puxei para dentro toquei puxei para dentro entenderam que bom Tânia Deus abençoe Tânia ó toquei puxei para dentro e aí vai formando é a nossa né a nossa folha pincel número 10 ó tá vendo aí você faz em todas elas toquei e sai fazendo os nuances ó tocando fazendo essa curvinha toco passando do seu risco ó passando do risco e puxo e venho ó passando e puxo olha lá que lindinha né gente a minha irmã vamos fazer essas aqui para vocês verem não não precisa não tá bom não goste ó e não trabalhe com a tinta seca tá bom é muito ruim trabalhar quando já seca ó aqui tá já secando por isso que eu tô aqui adiantando os passos para porque uma tinta ela tem de se encaixar na outra e ela só encaixa na outra tinta né se as duas tiver úmidas tá certo então é bom com a tinta úmida ó para encaixar uma na outra ó entendeu obrigado Sarah Deus te abençoe filha ô Tânia 15 reais qualquer apostila irmã Rita vou sim congregar lá trazer a saudação aqui e levar a saudação aí com a santa paz de Deus para todos vocês Sarah você tá começando a pintar é o que eu digo né pessoal gente vou tirar aqui as dúvidas do pessoal também porque o pessoal tá pintando e vocês aí com dúvida professor Jário qual o melhor tecido para pintar eu tô pintando em uma tricoline né em uma tricoline por quê porque é um tecido como eu pinto muito professor se eu só pinto em tricoline não eu pinto sacaria pinto qualquer tecido porém como eu pinto muito não tem a sacaria que dê pra mim pintar pra tá ensinando a vocês oi flor tudo bom e tá ensinando né no canal e tudo mais então por isso que eu pinto na tricoline se você tá começando a pintura começa na tricoline depois vai pra sacaria se você quer comercializar fazer joguinho de cozinha fazer passadeira de mesa fazer coxa de cama cortina trabalhe com oxford tá ele é meio chatinho porque você tem que passar bastante cola na tábua e esperar secar que ele fica dançando mas é barato e ele não marrota é um pano ótimo muito bom de trabalhar e você vai conseguir ganhar um troquinho bom gente eu não mando pix aqui porque tem muita gente que age de má fé tá bom então chama no zap porque aí você pede a apostila e eu já envio a apostila lá tá bom tenho tenho sim rai vamos comprar uma pra me ajudar tá vamos lá chama no zap por favor oi jaqueline ó e eu venho puxando valéria deus abençoe valéria gente amanhã tem aula novamente aqui para vocês tá bom olha aí faltou o que pessoal nelas aquele tracinho do meio eu vou fazer em umas tá que eu tô um pouquinho tremor e vocês já sabem como que é ó pega o próprio verde oliva nunca nunca faça isso que eu fiz colocar a tampa em cima do pano tá isso aqui é errado porque possa ser que vire ou quando você for tirar a tinta e manche o seu pano já aconteceu comigo várias vezes ó pega o zero zero e venho ó fazer a linha do meio e os talinhos olha aí que linda ela fica deixa eu fazer aqui nessa outra vamos lá ó professor o senhor é trêmulo né que o senhor todo mundo sabe aí que eu tomo remédio o que é que o senhor faz pra não tremer quando vai com zero não tremer tanto ó olha cá cuidado aqui com isso a parte da mão pra não borrar apoia ela e aí ó apoio pego o pincel firme e puxo rápido ó tá vendo ó aí treme menos porque tem pessoas aí idosas né que treme oi maria elizabeth deus abençoe pelas estrelas ó olha que linda ela vai ficando tá bom obrigado sarah deus abençoe tá vendo aí vocês fazem em todas as folhas fazer nessa também ó apoio a minha mão você aí que treme igual a mim apoia a mão a mira e vai ó tá vendo ó olha lá folhinha simples e que fica já como eu disse eu só vou encerrar os cursos que eu já tô fazendo e aí como vai ficar professor se eu não vai dar mais curso vai ter aula sim porém a aula vai ser aqui na página tá é dona fátima é o mesmo aqui na página duas vezes por semana aqui grátis e no meu canal no youtube também gratuito dois canais eu tenho no youtube né um de pintura em tela que é pintando tela com alegria e o outro que é pintando com alegria tá bom então me sigam aí que vocês vão ter bastante aula grátis curso particular né devido a alguns problemas de saúde que eu tô tendo eu não vou mais ter essa como que se diz esse compromisso tá bom eu vou ficar vendendo as minhas apostilas aqui vocês estão sempre me ajudando aí com apostila sempre dou um tecido tintas e Deus vai provendo o cordeiro tá bom mas não vai deixar de ter aula vamos ter aula só que vai ser agora gratuita aqui para vocês ó vamos lá a cor da rosa branca tinta branca e eu venho pego as cinco pétalas de baixo e eu vou fazer dois tipos de rosas branca ó preencho primeira mão de branco quando se pinta com branco qual a cor do contorno o próprio branco por isso eu digo primeira mão de branco ó preencho aqui oi Tânia concurso não não olha lá e vai preenchendo quinze reais qualquer apostila minha custa quinze reais tá gente o valor bem acessível tá quem puder comprar um aí que Deus os abençoe tem a de Natal também gente tá que ainda não adquiriu a apostila de Natal tem a apostila de Natal olha lá preencher essa parte de branco a minha irmã e vou eu ô ô ô Maria Elizabeth tá tendo todo dia tá tendo todo dia aula aqui né na página só que esse cronograma que vai ser a partir do do ano que vem que já estamos já encerrando esse ano eu ainda não tenho mas eu vou fazer um cronogramazinho e vou postar aqui na página para vocês tá bom fazer um cronogramazinho e colocar aqui para vocês peguei uma branca e vou com cinza lunar tá bom ó pego cinza lunar venho fazer a sombra embaixo do pé da nossa pétala lembrando que sombra não é contorno então você coloca e dá aquela esfumada amém gente muito obrigado pelas orações ó coloco dou aquela leve esfumada quase que apaga o branco né gente fica aquele branco sem vida olha lá que benção Maria Elizabeth Deus te abençoe chama no zap Maria Elizabeth tá bom ó e aí agora e o contorno vou fazer a gota me lembra dessa gota de orvalho olha dona Sabina vamos lá e agora qual a cor do contorno gente o contorno do branco é ele mesmo pego aqui o meu próprio branco tinta na ponta do meu pincel tirar aqui o pelo de gato ó e eu volto que ele agora sim ele vai ficar branquinho ó tá vendo como ficou branquinho oi Thaís Deus abençoe Thaís ó pego aqui tinta na ponta e você vem ó chego aqui eu vou puxar o biquinho uma pétala vai para lá a outra vem por baixo e você puxa ó o excesso do branco para dentro essa aí é a rosa branca né uma rosa bem fácil ó puxar aqui por baixo um pé de uma pétala não pode bater no outro que elas são individuais né ó e a gente puxa para dentro venho aqui puxei joga o excesso para dentro olha aí perceberam que agora ficou mais branquinho e o que a gente vai fazer agora vamos pegar amarelo gema ou amarelo cádmio e já vamos fazer o miolo dessas rosas ó amarelo cádmio ou amarelo ouro ou amarelo gemo ou idai eu pego aqui eu vou fazer logo das duas gente ó você pode fazer logo das duas coloco e o que é que a gente faz e suma ó até apagar ó e sume até apagar por que professor essa questão desse sumado isso tem alguma importância tem porque a gente não vai unir aqui outra cor então eu sumo até ela apagar e volto com a outra cor e sumando também tá bom ó pego aqui e venho né com ela aqui já vou e sumando olha aí para dar um pouquinho de profundidade a gente vai pegar um pouquinho do cerâmica ou caramelo cerâmica ou caramelo ó coloca bem aqui no meio bem pouquinho oi Maria Conceição Deus abençoe oi Tânia Mária Deus abençoe Tânia Deus abençoe aí a todos que estão assistindo os que eu também não falei nome os que vão assistir depois ó e a gente e suma olha lá olha que belezura suma mais para ficar bem unido gente todo mundo já assistiu aí a minha aula do Youtube né aquela rosa ali que eu mostrei deixa eu mostrar ela novamente olha lá ela ó tá ó aquela rosa tá no Youtube certo pintando com alegria oi Antônia Deus abençoe Verônica Eliette Deus abençoe aí a todos Anelita olha lá e agora eu venho com o branco e vou unir aqui ó nesse amarelo ó por isso a gente suma tá bom para unir uma flor fácil que vocês vão amar pintar ela ela tá na apostila de rosas 3 e na apostila de rosas para para toalha de banho apostila própria para toalha olha lá viram aí a gente une aqui faz essa união né coloca a sombra deixa eu focar nessa depois a gente foca lá na outra pego a minha sombra que é o cinza lunar olha lá olha lá oi Maria vai ficar gravada a aula Maria assiste depois e aí eu pego novamente o branco e venho definir ó tá vendo o branco contorna ele mesmo venho no meio e puxo para baixo no meio e puxo obrigado Palmira Deus abençoe Deus abençoe a todos gente pega aqui um pouquinho ó e olha lá tá vendo terminamos aí essa parte agora a gente vem com branco aqui né pessoal né e quem ainda não comprou quem puder aí me ajudar comprando uma apostila né tô fazendo essa maratona de todo o coração tô tentando vender também não adianta faltar com a verdade né dizer que foi pra doença ah eu tô doente não gente eu tô bem graças a Deus o acidente só foi a frente do carro depois eu vou mostrar com mais detalhe pra vocês e vou mostrar ele pronto tá agora a frente do carro realmente como vocês viram que eu postei aí acabou total e não tava no seguro tá então quem puder comprar uma apostila de coração tô pedindo de coração não precisa comprar duas dez cinco ou doar tá bom só compra uma mesmo que é quinze reais que Deus aí abençoe grandemente e multiplique ó gente vou dar um retoque aqui na sombra em volta do copo certo e sempre que você colocar a sombra você dá aquela esfumadinha pra não parecer contorno lembra que eu falei da orelhinha na aula anterior e quem tá chegando agora embaixo dessas a orelhinha e em cima sempre vai ter sombra pego aqui a sombra ó vendo eu falo assim gente que não tô doente porque hoje em dia tem muita gente né que age de má fé né eu poderia dizer ah eu me machuquei não sei o que tô bem enfermo não gente eu não me machuquei não né realmente é pra mim consertar o carro que é o carro de eu congregar o carro de eu ir pra igreja de eu resolver as minhas coisas né então não adianta eu faltar com a verdade com vocês que estão sempre aqui me apoiando ó a orelhinha agora estão sempre me apoiando então jamais eu faltaria com a verdade até porque não provém de Deus ó com o branco a gente faz a orelhinha pega uma isquinha desse branco ó coloco ali no meio ó olha aí pessoal vamos agora para a outra vou preencher aqui ó de branco já o botãozinho tá bom e agora eu vou focar aqui nessa outra terminamos essa entenderam aí a sombra dela não a sombra leve cuidado que você tá mexendo com tinta branca então se você pesar demais a sua mão oi Fernanda de Portugal se você pesar demais a mão na sombra vai acabar tirando o branco tá bom a outra professora vamos fazer aqui com o branco com outra sombra ô Sara o branco ele é caso sério nunca deixe ele muito tempo aberto que ele seca tá ele seca mais rápido que as outras tintas e é bom você pegar um pouquinho de diluente e colocar dentro dele quando ele vem novo porém as novas tintas da Acrilex eu não sou patrocinado por elas mas a verdade a gente tem de falar ela tá vindo já normal eu achei normal ó tá vendo ela eu já peguei ela aqui eu já venho passando não diluir não mas aí você pode usar um pouquinho de diluente tem tem o de hibisco e tem o de orquídea também hibisco orquídea tem o de flores com frutas tem uma apostila gente que tem 30 riscos custa também 15 reais qualquer uma ó vamos preencher aqui de branco ó Olha lá, preenchendo. Aqui é só o preenchimento. É como eu disse, não se preocupa agora com acabamento. Ó, não me preocupo com acabamento. Não me preocupo com o copo nem com a boca. Oi, Maria. Deus abençoe, Maria. Nisse e a todos que vai chegando. Obrigado, gente. Deus abençoe. Que puder compartilhar também, né, gente? Aí nos grupos de pintura. Ó, naquela fomos com branco. E nessa eu vou com siena natural. Só chamar no zap, tá, Derli? Chama no zap. Lá você olha todas, né? Escolhe uma. Escolhe duas se quiser. Escolhe quantas você quiser, tá bom? Comprando uma já me ajuda muito. Olha lá. Pega o siena. E a gente vem aonde? Onde é a sombra dessa rosa no pé da pétala. Ó, eu posso já passar aqui, ó. Tá, ó. Passo. E depois eu venho esfumar, ó. Em volta do copo tem o quê? Sombra. Então você já pode passar aqui sem medo, ó. Em volta do copo tem o quê? Sombra. Uma dica. Ó, uma dica. Essa aqui, vou ensinar agora, tá, Palmeira? Muito boa pergunta. Quando tem duas pétalas juntas, o que faz para separar? O que é que faz para separar algo? Se tem uma, uma vai ficar por baixo. E uma vai ficar por cima, não é isso? Então o que é que eu faço? Eu coloco sombra na que vai ficar por baixo. Tudo que está por baixo, recebe sombra. Então eu coloco sombra e dou aquela esfumadinha, ó. Tá? Separou. Separou. Né? Ô, Leone, Leone, chama no zap, porque aí lá a gente manda a foto da capa de todas elas, porque são muitas, senão demora muito, tá bom? São doze. Aí você olha uma por uma, se quiser comprar alguma. Se não quiser também, você só pode olhar sem compromisso. Outra dica. Quando você sobe nessa pétala, você vem até aqui, ó. Dá essa voltinha. E aí você volta tirando a sua sombra, ó. Dá essa subidinha aqui. Olha lá. Então aqui eu venho por baixo das pétalas. Certo? Vou pegar aqui um pouquinho, colocar um pouquinho aqui no botão. Não, eu envio ela por e-mail. Luxemburgo. Eu acho que é Portugal também, né? É, eu envio ela por e-mail ou pelo zap. Já no tamanho ideal. Tá bom? Jussara Gacias. Deus abençoe, Jussara. E vamos lá. Obrigado, Jéssica. Deus abençoe, fia. Vamos aqui com o branco novamente. Né, ó. Vem uma por uma. Não tem erro, gente. Ó, vou puxar o pezinho dela pra cá. Jogo a luz para dentro. Ó, essa aqui, como eu botei sombra ali, eu só vinho esse pedacinho, ó. Tá? Porque ali, eu coloquei a sombra debaixo da outra pétala. Que bom que tá aprendendo. Deus abençoe, ó. Venho. Puxar a pétala. Jogo para dentro, ó. Fazer aqui o pontinho do pé da pétala. Tá vendo, gente? Que não tem essas dificuldades. Porque muitas vezes, a gente coloca a dificuldade à frente das coisas, né? A gente tem que aprender a não colocar logo a dificuldade na frente daquilo que for fazer. Olha lá. E agora, aqui pra boca, né? Ó, a gente já vem aqui para essa parte da boca. Fazendo a união aqui do amarelo. Ó. Fazendo a união aqui do amarelo. 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 Certo? Coloco a mesma sombra que eu tô trabalhando Para separar Coloco a sombra Aqui pra separar uma pétala da outra E venho com a minha luz Pego o branco Novamente Dou outra camada Ó, tinta na ponta Pode saber que eu não uso vários pincéis Tô indo com o mesmo Pincel, gente Ó, e faça aqueles nuances Olha lá que legal Né? E agora Mesmo processo Vamos aqui para essa parte Ó Ó Você aqui já pode dar até uma preenchida Já, ó Na sua orelhinha Tá bom? E depois você volta preenchendo ela novamente Ó Tá bom? Ó Tá bom? Ó Ó Ó Ó ά Ok? Siena natural. E aonde a gente vem? Embaixo da orelhinha. Limpando. Tudo direitinho. Vou retocar novamente a orelhinha. Pega um pincel mais fininho. Ó. Gente, já foram lá no YouTube assistir a minha aula. Vou terminar aqui. Assistam lá uma aula de rosa linda. Né? No meu canal. Pintando com alegria. Olha aí. Aquele toquinho, né? De branco. Olha que lindas. Nossas rosas brancas. E aí? Estão gostando? Aí, gente. Vem o que só? Né? Vem os arabescos. Pega o verde oliva. E puxa aí quantos arabescos você quiser. Fazer aqui essas folhinhas. Ó. Deixa eu puxar aqui. E com oliva. Fazer aqui essa bolinha. Fazer aqui as folhinhas. com o próprio oliva. Tá bom? E aí você puxa quantos arabescos, né? Você quer. Ó. Pode fazer mais folhinhas. Para dar volume. Olha aí, gente. E aí? Gostaram? Gostaram da aula? Aí quiser colocar umas florzinhas, tá, pessoal? Florzinhas branca. Fica bem bonitinho. Se você quiser colocar bem assim no pezinho. É muito bom. dar mais volume. Tá aí a nossa aula de hoje. Que bom, gente. Chama no zap, tá bom? Vai me ajudar muito a parecida. Deus abençoe, gente. Tá aqui o zap. O que você sentia aí de me ajudar comprando uma... Eita, a gota de orvalho. Perdão, gente. Não terminei. Não terminei. Calma. Não, não fujam. A gota de orvalho. Já ia esquecendo. Ó. Vamos lá. Vou ensinar de forma super fácil. Qual a sombra que a gente utilizou na rosa? Você vai pegar a sombra, né? No caso aqui o cinza lunar. Olha lá. Vou pegar aqui o cinza lunar. Deixa eu pegar aqui, ó. Fazendo essa pétala. E o que é que eu faço? Faço um tracinho abaixo. Ó, um traço. Tá vendo? Deixa eu dar um zoom. Fiz esse traço, não foi? Em cima desse traço eu vou fazer uma bola. Uma bola. Olha que fácil. Em cima do traço eu faço. Fazer maior pra que vocês vejam bem. Uma bola. em cima do traço. E aí eu pego o meu branco. Deixa eu tampar aqui a tinta. Pego aqui o branco. Pontinha do meu pincel. Venho na parte de baixo do branco, ó. Tá? E eu dou uma esfumada. Uma esfumada. Chego no final dessa bolinha. Coloco o pontinho de luz. Que é onde fica o efeito da nossa né? da nossa flor. Ou da nossa gota de orvalho. Embaixo aqui é a sombra dela. Viram como é fácil? Ó. Deixa eu fazer uma separada, gente. Porque aqui foi no branco. Vamos fazer um aqui no verde. Tá bom? Eu pego um tom mais escuro que esse verde. Por exemplo, aqui. Deixa eu pegar um tom aqui pra uma sombra. Deixa eu pegar esse azul petróleo. Poderia bom era o verde pântano. Achei ele. Deixa eu pegar ele aqui. O verde pântano. Ó. Pega uma cor mais escura que o verde. Olha lá. Deixa eu fazer aqui pra vocês verem bem. Faço o meu traço embaixo. Tá. Um traço que é a sombra. tá certo? Em cima desse traço eu faço uma bola. Uma bola e preencho. Ok? Aí pego o branco pouquinho de branco na ponta do pincel e venho clarear aqui, ó. A parte de baixo e essumo até um pouco da metade da bola. Venho essumando leve, gente, ó. Com zero, com calma. Tá vendo? Agora eu pego o ponto de brilho. Pego uma pontinha de tinta. olha lá, pontinha de tinta e deixo um aqui e outra aqui, ó. E tá aí a nossa gota de orvalho. Gostaram? Gente, muito obrigado, tá? Quem puder ir comprar, ajudar a gente, que Deus abençoe. Também quem não puder, que Deus abençoe infinitamente também, tá bom? Oi, Cleonilda, fiquem todos na santa paz de Deus. Não esquece de ir lá no canal assistir aula pintando com alegria. Olha lá, gotinha de orvalho, que linda. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus e orem por mim.